Todas as sensações em todas as telas. Um time de peso comandando uma cobertura de tirar o fôlego na TV, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Rock in Rio no Multishow. É pra sentir em todas as telas. Eu sou a brinde da nova geração. Samba com a droga. Desculpa o que vence. É um refresco. Tem até uns peticos destruídos. Peticulosa. Peticulosa. Claro né, não foi tu que só com os dedos. Dá a fala da Geralda? Eu pedi ele pra me empurrar. Agora vai. Fala junto, vai. Não! Tirei esse ressentimento do peito. Isso, gargalha homem. Talvez eu esteja com o filho do seu. Ela tá muito louca. Muito louca. Ela tá tão maranda que ela tá costurando o casaco na camisa. Ela... Oi! 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 Eu tô comendo com a droga. Eu tô comendo com a droga. Eu tô comendo com a droga, cara. Isso rodou muito. Vou pegar. É isso que falta. Porra, se fofoca fosse sexo de Soraia. Soraya. Caraca, cara. Se fofoca tivesse relacionado a sexo... Ela ia ser... Não é isso. Lele, pode me dar, por favor. Se fofoca fosse sexo é o diabo. Obrigada. Pode ir, Marquinho. Para! Vai com ela! 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 Tu tem clavo! Tu tem clavo! Para! Calma! Pelo amor de Deus, para! Hoje a gente entrou de novo em Rubeu. Ei, Rubeu? Ela foi dar um papel sentado. Ela caiu. Boa, Caí! Ai, é! Hoje a noite tem balada. A vaca para mim é só essa. Olha, se você me pagar essa, eu não te peço mais nada. Assim, até os meus 16 anos. Não. Não vou. Tá bom. Já passei do 16. É o lúdico. Não te peço mais nada. Ai! Mãe! O que? Para mim, ou sua vaca? É igual segunda-feira. É igual segunda-feira. Grossa! É igual segunda-feira. Grossa é minha chubaca que tem uma pele grossa. Não sei querer. Que o teu problema é que tu não sabe, né? Mãe! Não falei nada de... Meu Deus! A sorte que é... Mãe, pelo amor de Deus. Eu só quero... Sabe o que tu pediu? Cantaram tudo. Canta para mim. O calçal é quanto? Quanto? 43. 43, é? Nossa! Todo mundo tem direito de se apaixonar. Eu tenho direito. O Venergazi? Amei já, minha filha. Mas com você é o buraco mais em mim. Mas com você é o buraco mais em mim. Apesou? Ai, que merda. Bebê na água, a pente cruzou. Tá, acha mesmo que eu não sei que uma queda dói? Acabei de tomar um... Isso tá tudo com gelos ali no... Olha aqui a queda... A gente tá atrapalhando o meu descanso? Nossa, você descansa bem vestida, né? Descanso de velha... Vai aprender a se vestir, tá? Ao invés de ficar falando da roupa dos outros. Te escurachou, mãe. Te escurachou. Tá linda. É, tem um brechó aqui perto. Tá bom. Eu não... Ai, eu fui chateada pra cacete. Olha aqui. Eu não tenho a bunda grande, Precisa. Tô falando contigo, Pretinha. Eu não tenho a bunda grande. Dezembro de 88, o Bruno me passou uma mensagem que eu criasse pro WhatsApp. Tá. E aí, falou... Ai, eu falei, tá. Ai, a gente tava lá pirando. Aí, eu falei, vai tirar de banana boat? Assim, pra descontrair. Foi muito divertido. Eles falaram, vamos. A gente vai... Ai, a gente foi, sei lá na ilha. E aí, tem até uma música... Uma música ao vivo, lá. Amo. Era tribo de Ja. Tá. Ai, tá rolando lá. Tribo de Ja. Era a banda da Joia. E aí? Ai, a gente tava comendo peixe fresco. Peixinho? Ele que pagou, né? É boa. Com certeza, filho. Ai, a Titi pirando. Começa a correr que nem uma maluca. Vou... Querer... Que ninguém... Me perde... Absolutamente nada. É coisa de co... É muito louco nos horários. Acho que a gente almoça cedo. Olha aqui. Ô, Pará. É impressionante, né? A hora do almoço você aparece, né? Ó, calma. Eu só vim aqui dar um alô. Ok. Já deu um alô? Chega e tá bom, né? É. Não rola um pratinho aí, não? Não rola. Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, que idiota. Ai... Ai... Meu Deus, ela chorou muito, tadinha. Ai... Meu Deus, ela chorou muito, tadinha. Meu irmão. Tu tá cansado de saber que eu tô casado com o Arnold Schwarzenegger? Eu não vou dar conta da parada, não. Abreveteu. Você que faz o Terminador do Futuro. Ok. Tomou. Tomou os tiros. Ai, são tiros. Ai, são tiros. Terminador do Futuro. Nossa. Aqui, ó. Não tem carne nenhuma e eu peguei o certo. O Alejandro tá chateado que eu desfiz a mágica da TV. Eu sou eu. Isso que eu guardei ele. É. Tá vendo? Porque tá irmão lá. Tá no mundo da prisão e todo dia é capa de jornal. É todo dia vai sendo uma matéria de revista. É todo dia. Que lindo. O que que aconteceu? Levantou uma pessoa aqui marcada e vazou no quadro aqui. Vamos de novo, por favor. Ah, meu Deus. Mentira que a gente vai guardar as sérias todas de novo. Eu não gostei dessa palhaçadinha. Me respeite como mãe. Que é mãe que sou de ti. Isso é. Não, não, não. Que? Olha aqui, ó. Tadinho, tadinho. Tadinho, tadinho é eu tentando coisar e tá com a minha roida, tadinho. Tadinho. Que que é esse? Janaíno. Aqui de novo. Quem que eu esqueci a bolsa? É o que? É o que? É o que? É o que? É a porra da bolsa. Ah, que tadinho, tadinho tentando coisar e é a hemorrália que me machuca. Eu, hein? É o que? Cacete de novo. Ah, porra, porra. Pra vereador federal, Moacir Omolong. Tá bem, tá todo mundo. Pronto, saber. Olha aqui, graça. Eu queria saber. É muito engraçado, qual é a graça? Eu não achei graça nenhuma, Moacir. Não achei graça nenhuma, não. Ih, Moacir. Ah, que que é isso? É rá, 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 rá. Que que há? Outra já diz maria mole, outra já diz não. Que que há? Brint, varejei dois. Nossa, seria na altura do nariz, ela arrancou o pé, meu Deus, saiu o pé, o que é isso? Olha aqui, acabou o nosso casamento agora, você vai sair dessa casa, pode ser. Vai sair dessa casa? Exatamente. Vamos de novo? É o que que é? Bora. Bora, tá. Atenção. Gente, eu tô com muito gás. Atenção, grava. Lá tá cheio de um lugar debaixo do riaduto. Vai, vai. Legal? Alguém me ajuda aí? Diga, você quer me dar uma carona, eu já tô sentindo. Eu quero te dar uma carona. Não, não é isso não. A cachaça tá se brotando. Tem uma palavra que eu preciso dar pra cada deixa, me fala essa palavra, pelo amor de Jesus Cristo. Incômodo. 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 Incômodar, vamos falar. Não, 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 não. Caraca aí. Muito bom. Sonara vai ficar muito feliz, mas vou mudar a vida dela, meu irmão. Eu também, vou virar. Aham, eu também vou mudar a vida dela, que é o compacho escopero, vou mudar pro inferno. Que isso? Que isso? Espera aí. Vocês vão casar? Vamos casar. Então vão casar. Tá. Mas vamos fazer um casamento igual do Marina Ruiz Barbosa. Vocês vão casar? Caralho, hoje tá foda. Você ficou com cheque, graça. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Por isso ela vai voltar? Não, ela tá disparando. Caralho. Eu sabia, cara, eu falei. Tá linda, tá linda. Não gravado, não gravado, o policial vai sair com o bicheiro de novo. Vai. Vai. Vai cruzar. Marco tá do outro lado, né? Ah, vai cruzar ainda. Nossa. Foi pesado pra ela. Ai. Que a porra. Pega uma coisa pra te chutar. Respira. Faz uma coisa pra te chutar. Maquiagem ali. Maquiagem ali. Maquiagem ali. Peraí, peraí, peraí. Não, você não pode fazer isso, cara. Não, eu não quero. Ei, não aponta isso pra mim que eu olho. Você pode. Graça. Graça. Pelo menos você ficou com cheque. Não, 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 não. O que ele fez? Conseguiu isso? O que ele me fez? Eu não vi. Eu não vi. Acabou. Ah, senhora. Na hora que saiu da maternidade, passou em frente a um gato preto. Eu não vi. Eu não vi. Gente. Eu respeito. É tão azarada que se ela passa... Peraí, peraí. A graça tinha que ter levantado. É, eu vou levantar. Meu Deus a Deus, né? Meu Deus a Deus. Meu Deus a Deus. Meu Deus é bom o tempo todo. Tá bom, vou aceitar. Vai. Eu respeito tudo. Eu respeito. Eu respeito. Meu Deus a Deus. Meu Deus. Meu Deus. o tempo coisas boas para o universo caramba como que vai contar com o bom amor se eu acordo com uma cê que é negativa é isso é verdade eu posso nem né claramente graça acredita uma coisa eu tive um sonho lindo com nós dois eu sonhei que a gente estava casando com tudo certinho de papel passado não abri senta no sofá e a graça tem que mandar ela sair e eu também respeitei para falar assim que o meu pai vai ficar zoando a cara dele não gosto não tô gravando feio d'água tô com gás só avisa tá me dando um gás ou maria clara que a gente vai ver que fez com a gravã a gente para eu tô falando sério pai fala o pai é melhor a brisa sorridência chato arruma outro jeito de ganhar dinheiro que isso aí acho que é porque trabalhando boa não vai rolar parou aí senhora jovem o que parou gente eu gosto de casambora do meu pai a brisa está famosa eu vi lá na graminha ela com o menino olha olha ela rindo a minha casa é minha casa é minha meu manhã machucou aí ele quebrou o vidro da ponte deixa ela tá muito bolada hein nossa ela tá rica caramba algum momento eu falei que a casa é minha mãe gente essa casa aqui cara que mulher solta você tá de curafia na tua cara mãe não não sério mas essa casa é pra mim é contra tiro ah é mãe aqui lá cadê não sei não funciona tá aqui achei atenção gra interpreta em surpresa gente esse é o alejandro que tá careca aqui sempre que pode ele me dá um pouco de prazer graça um pouquinho pra sua esquerda por favor desculpa marco o nome dele é alejandro fio dental porque é um fiozinho cara olha que ele só meteu ele só meteu um olhadão só te deu um olhar só lançar um raizandro fio só lançar um raizandro fio ainda dá uma pumba que chegou a tremer minhas pernas atenção no final né melhor esperar melhor esperar pessoal tinha um probleminha técnico aqui desculpa a gente percebeu a gente já percebeu um tempo eu achei que vocês estavam achando que eu era lento desculpa imagina você ah é ruim guaraná gananá que é gananá que é gananá bebe aqui ó é um guaraná quentinho pra vocês vem beber a tobe é porra tá achando que agora é na convenção é ruim eu ponho é na antártica da leitina que fogre ah porra não gosto de beijar não gosto que dá bactéria porque a própria chubaca ela tem lactobacillus vivos ah se ela dá bactéria come ô Jimi tiro ai jesus era isso que eu vim avisar viu a tá tendo invasão tá tendo invasão na comunidade aqui no morro a ordem é ninguém sair de casa ah agora agora entendi vamos no tiro ah para o tiro não foi? pode ser deixando ele falar pra que o susto levantar um cachamento de respeito tiro a gente fez o movimento das balas olha aqui saúde bora pra casa tinja a britch aí cuidado britch eu não sei fica inquisar se a britch vamos de novo gente ó vou nem ligar pro seu puxadinho não mãe não mãe mãe eu vou ligar pro seu puxadinho eu vou ligar pro seu puxadinho olha eu não quero vou te escolher dois minutinhos pra ele claro que a tua cara tem que entrar na fila pra pegar alguém qualquer um tu pega até o garoto tu vê que tá magrinho, baixinho é um merdinho mãe tem mais o que pegar desculpa nada pessoal não mãe tá deixando o garoto vermelho vocês confundem minha cabeça eles foram do assalto aqui ó o orçamento foi caricílimo desculpa desculpa vamos do mesmo do mesmo do mesmo aqui por favor cuidado ali o graça baixar um pouco a sua blusa pra aparecer ah graça aqui aqui não tô com a vagina muito gorda e dá coceira a coroa que começou a crescer antes de ontem o pelo começa a crescer vaza por debaixo da calcinha por que não sei não sei mas... te queira não sei só tô com essa high bai 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 Ai, tá cedo! Meu Deus! Meu Deus, gente! A ponta da gente é superada, mãe! Ajuda! No meio da rua! Ele é minha malvada favorita, ó o corpo igualzinho! Vem! Não, mamãe! Não! Você tá querendo pra Tijuca? Mas tá apontando pra mim aí! Tá torto mesmo, acho que a cozinha tá caindo! Não, ok! A bicicleta tá ótima! Não sou eu! O problema é meu! A bicicleta tá ótima! Isso não desentorta, não? Não mais! Aí! Não ganhei nada com esse homem! Paguei o dobro no chuveiro! Esse homem não rendeu nada! Aí esse banheiro tá com cheiro de macho, hein! Eu ainda cito o cheiro de virilha nas puxas! Quem era que passou ali? Foi o Maxi? Foi o Maxi! Ah, Maxi porra! Fica aqui no sofá, descansa! Fica aqui no sofá, por favor! Descansa aqui! E tu vai ajudar o Maico a limpar o quarto! E tu vai ajudar o Maico? Eu vou ajudar o Maico a limpar o quarto! Tu! É tu, Rodrigo! É tu! É... Isso não é agora! Eu vou tirar do judô! Tira! Tira! Te atento sobre essaquia! Pera aí! A gente tem que espalhar, voltar! Tem um monte de coisa pra acontecer! Que merda! Não é agora! 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 Eu dediquei-me os anos da minha vida! Ah, tá! Me lembrei! Ela tá puxando... O arco... Pegando, né? A televisão! Pegando! O gato aí da vizinha, mô! Não tá puxando só o gato! Não, a mamãe tá puxando da Jurema! A televisão! A luz! Direto! Internet! Internet! Caralho! Meu Deus! Britney! Quem faz hora extra é meu pulmão! Vamos lá atrás da graça! Olha! E a sequinha, né? Ah, eu tô jogando já! A Brite, quando entra, vai pra trás do sofá! Na primeira fala, tá vindo aqui na frente! Sara, mãe, liga logo esse ar! Um dia difícil! Teremos um dia difícil! Beata, mas é um texto difícil! Vamos ver! A Andreia fazia no antigo, né? A gente tem um texto que é mais gostoso! Você veio! Babaca! Deixa ela! Deixa ela! Deixa ela! Deixa ela! Gente, eu acho que tem um jeito! Ai, meu! A Brite ficou até... Oi! Quem é esse? Oi, mas sim! Esse é o... Esse é o Zonaíno! Não! Desculpa! É Jaqueline! Claro! Você já viu quanto está a conta já? Quanto... Como é que tá? Que é caro? A conta da luz, mãe! Mas o jeito que vocês usam vai me matar, você aguenta! Tá! Eu sou uma Elid Bichano! Ah, que curioso, né? Um enquadro do bichano com a bichona! Eu achei engraçado assim, mãe! A mãe quando se aventura no humor! A Brite não tem pra ninguém mesmo! Fora do macio! Eu vou te falar uma coisa! Seriamente! Eu vou te falar uma coisa, ô... É, Brite! Olha aqui! Eu tô segura! Olha aqui! Mas eu deixei lá! Que não tinha bucha! A gente tem que se adaptar! Pobre se adapta! Nossa! Que sua vista boa, hein! Eu gosto de fazer assim pra dar cacho! A vista é ótima! É! Olha, mãe! Fica mesmo! É! Vai abastar isso! Eu tenho problemas de meia de unidade! E desde... 18 pra 19 anos! Encoste o espírito de uma vagabunda em mim! O nome dela é Priscila! A rainha do sexo! A Priscila não te abandona, né? Dia sim, dia não! Ela tá aí agarrada! E dia sim, e dia sim também! Priscila louca! Sibilador na vista! Ah, tá! O que que tá escrito, filha? É bomba! Tem gente pra falar antes de mim aí! Não, é tu mesmo! Que cara! Faz a Roberta! Ela quis... É e-mail? Não! Foi na mensagem! Nessa mensagem aqui, ela quis dizer que ela adorou... Ah! Não foi... A tranca! Não foi a tranca! Buscando a palavra! Que ela adorou... A tranca não foi isso! E vem com o teu ferrão! Meu abelhão! Bata no meu buracão! E aí... Olha aqui! Oh, mas sim! Não, sério, agora! Agora sim! Tá ruim? Tá ruim aí, Rita? Caiu uma unha! Então tá ruim! Vamos arrumar! Vamos arrumar, arrumar! Entra lá, por favor! Vai você lá pra porra da louça! E vai você pra porra do sofá! Quero ver teu corpo! Vai! Duas almofadas no meio de... Quer aprender como faz? Só um instantinho! Só um instantinho! Não era isso! Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Eu errei a porra toda, vai! É daqui! Atenção! É... Já sabe de onde é a graça? Já sei! Já sei! Gravando! Gravando! É... O... Só mamãe vê como funciona! Aí você... Daí você coloca uma... Tranca ativa! Bacana! E aí depois se joga! Tem boy pra todo mundo! Tá bem! Então tá! Tá? Parabéns! Aprendeu certinho, então! Não lembra! Não! Não! Vai! Vai! De novo! Olha aqui ó! Tá aqui! Nossa! Meu Deus do céu! Gente! Meu Deus! Esqueci completamente! É só clicar no botãozinho! Tá! 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 Pegadá corredinha, pegadouridinha pra eu Coulda até corte! Tá! Atenção! Gravando! Eita! Vai dar uma sudoreta aqui debaixo. Não te deu. Não deu mesmo. Olha, mãe, já resolvi. Hoje mesmo já vou sair na rua rizinha e tu tomara que caia. Até caiu. Do jeito que tu tá gorda não vai ser tomara que caia. Vai ser tomara que sirva. O que tá fazendo? Fiquei encarregada. Ficou, né? Continua, continua. É, é, é. Vai até o chão. Espaca, espaca, espaca. Eu tô espacada, eu tô espacada. Ai, Deus. Vai acabar. Vai. Maico, tu quer aquele maruco da copa? É, Adam. Faz. Lembrou de tudo? Vai. 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 Eu tô aconseltado que eu não... Tu não faz as coisas pra... Não, hein? Vai. 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 Porradinha. Me demitiu, bra... Porra nada. Como é que eu vou fazer com os custos agora? E a dieta da Sonaira, meu irmão? Dieta de fome pra passar fome. Gente, vocês tão brincando com coisa assim. Deixa eu refletir essa... O que ele falou? Dieta de fome. Fiquei com o celular! Caralho, bora! Como é que eu vou fazer com os custos agora? E a Dieta Nacional? Dieta de pó pra passar fome! Mãe, vocês estão... Dieta de pó pra passar fome! Dieta de pó pra passar fome! Não gravou nenhuma, Marquinhos! E os custos agora, Brata? O que eu vou fazer com a Dieta Nacional? Dieta de pó pra passar fome! Quê? Eu entendi, eu entendi! Dá varoça ali pra mim rapidinho! Tá! Sonara... Sonara não! Sonara é a mulher! Você é a marraia! Atenção... Meu Deus! Meu Deus! Mas qual que é a novidade? Isso é a novidade? Ué, tu não acha uma novidade esse menino? Tu já sabia que ele era gay? Não, o que ocorre é... O que eu falo é a novidade... Isso não é uma novidade... Ah, tá, tá, ok! Vai ter daqui, por favor! Tá, tá... Você tá na verdade... Tá! Pergunta do meu Deus! Meu Deus! Gra... Fã! Meu Deus! Meu Deus! Qual era a novidade? Voltou pra esse! Não, não tá afirmação! Voltou pra esse! Isso é novidade! Isso é novidade! É, você pode falar isso mesmo na novidade? Tá! Atenção... Gra... Fã! Meu Deus! A favor, né? Isso não é novidade! O quê? O Juliano ser gay? Não, tu... Desculpa, quebrou a cadeira, gente! Hoje o cenário acaba, né? Vai! 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 Eu já sei o meu primo! Esse meu primo que vai vir aqui fazer uma seleção com o Michael, ele... Vou dar de novo, tá? Dá de novo! Atenção! Olha só, vai! Dão mais uma... O que você vai fazer? O que você vai fazer? É minha vida na minha lado? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? E joga pro amigo se fuder, né? Resolve o episódio! É, resolve o plot! Atenção! Não, o texto não é não, cara! Era isso? Era isso? Não era, cara! É? Tem alguma coisa errada aí! Recisão, é isso? Não, tem, mas tá errado! Pobre! Pobre! Como é muito essa fala? Por favor! Eu sou contra a bebida! É, mas quando vem a recisão é igual... É isso! Ah, lá do Multishow ainda! É, do mesmo que eu! Ah! Cuidado, meu equipamento! Grava! Ai, desculpa, Marco! Esse garoto? O Maico? Tu me deu pausa pra falar, mas não falar? O? Era tu? Ó! Tô perdida! Olha só! Esse... Vai lá! Não! Eu não sei o que que eu faro! Nada! Bom, você tá vendendo, tá entrando dinheiro, tá bom! Quero saber cadê a minha participação! Pô, errada! Já? Não, daí tá? Não mesmo! Ah, eu não sabia! Desculpa, errei! Foi pro segundo ato! Gente, que louco! Todo mundo saindo lá? Figuração saindo, por favor! Gente, louco! Ele já tava lá em cartilha! A Nicole passando! Desesperada! Volta, volta! Olha lá! O Gordinho pegou o lado errado, ó! Saiu! 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 Quando a graça cruza, os três sentam no sofá! Entra! O Marcos vai falar disso! O Marcos vai falar disso! Desculpa, Marcos! Ele não obedece! Estão despertos! Eu não sei o que eu faço! Continuo com ela aqui! Oi! É que eu esqueci de deixar na mesa! Tá bom! Continue! Já dormiu, mãe? É que eu tenho só muito... Eu dormo bem rápido! E acorda rápido também, né? Já dormiu, mãe? Eu com a calculadora ainda! Alô, mãe? Vai lá, Estevam! Trabalha essa calculadora aí! Você tem uma fala aqui, né? Pela matemática, ela tá dormindo aí! Gravando! É... Se acordar o sonar... Ela não tá sonando! Se acordar... Deixa eu fazer de olho! Talvez ela tenha morrido! É... Pergunta da minha mãe! Cena boa, né? Cena boa é benção! Graças a Deus! Que bom estar de volta! É... Tem uma co... Me respeita, né? Me respeita, Brite! Respeita, Brite! Não, não é isso! Mamãe, eu vou te perguntar o negócio agora! Olha a casa! Deixa limpar! Quem é que inventou esse energético? Ai! Jogaram pra mim? Olha aqui! Você vai poder tá substituindo a lasanha pelo shake ou por salada! E eu vou poder tá substituindo a minha paciência por uma porrada! Cara, mãe! Vem com violência! Pelo amor de Deus, cadê ela? Tá? É... Voltou a falar de gerúdia, mãe? Voltou a falar de gerúdia, atenção? Gra... 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 Vã... Tu voltou a falar de gerúdia, mãe? Ai, tá tendo um ataque aqui! Pronto, acho que agora vai! Telefone... Telefone tá tocando... Telefone tá tocando... Telefone toca... Ela vai machucar o coitado! Atenção! Não, mas... Qualquer seguinte... Já é o telefone? Já é o telefone! Telefone toca! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu achei que tinha uma fala disso! Atenção! Caralho! Caralho! Ai, graças a Deus! Tô ótima! Betânia! Quem é? Betânia! Betânia! Ai... Tá tudo bem, gente? Alguém quer alguma coisa? Uma água? Um café? Um sexo? Não! Não achei... Cadê? Tadinha! Não é mesmo! Ô, Biti! É sua irmã, Biti! A gente somos gêmeas! A minha filha eu não tinha achado, mas a minha irmã eu achei que tu é minha filha! Tadinha, cara... Ai, êêêêê! Chuta! Chuta! Agora vem com a porrada! É uma transferência da porrada! Paxa da Sada! Pelo amor de... Suelde! É Sueli! É Sueli o nome dela! É Sueli! É Sueli! É Sueli, Rita de Cassini! Olha eu! O que que é isso? Tá com cisto no olho? O que é cisto? O cisto só se for no olho do olho. Oh, na moral, na moral, pega leve aí. Entendeu? Para dessa aí. Que tique nervoso é esse da tua cara aí? Tique nervoso. Tá com tique aí. Se nenhum, é o entronormal. Vamos dar piscada de olho que... Voltou! Ele voltou! Que bonitinho! Eu voltei. Eu só escutei aqui. Ah, eu vou voltar. Você já viu aquela que você é empurrado? Ah, que bonitinho! Eu só escutei a minha amiga. O que é que tá falando aqui? Tá com cisto no olho? Do cisto, tá? Tá com cisto no olho? Ah, eu tô chateada. Não faz isso, não. Tô chateada com isso. Ai, mãe, você reclama de barriga cheia. Olha, eu te me respeito, hein? Tu acabei ainda. Ah, tu reclama de barriga cheia da mãe. Pô, avó, filha, que é o leite legal. Claro. Resonha, né? Sempre feliz. A ver que sempre foi feliz. É... Tem que falar da babá. Tá depressiva. Não, então você tá depressiva. Não, tu não é fia, não. Fica assim, não. Mas vira pra lá. Vira pra lá que cada vez... Tá bom. É, amor. Aê, meu velho bobo. Olha aqui. Nossa. Cala, amor. Você tem que ver o que que você tem. Você tem algum problema. Você tem... Você tem que se cuidar. Eu não sobreviveria sem você. Acho que eu não tava nem ali, né? Eu também não. Vamos voltar pro meu aqui. Eu não tava nem ali, tá bom? Vamos voltar. Não é cheia não. Vira pra lá que eu quero dormir. É. Pode ficar lá. Olha aqui, gracinha. Você tem que ver o que que você tem. Você tem que ver... Você tem alguma coisa. Você tem alguma doença. Entendeu? Porque eu acho que eu não sobreviveria sem você. Eu não sobreviveria sem você. Cadê minha carteira? Não. Todo mundo esperando ela fazer isso. A gente tá aqui. Graças a Deus. Mãe. Mãe! Acabou. O que que você fez, Brice? Brice, vamos fazer um pouco menos. Porque parece um assassinar. Arrepia os mameiros. Vamos dar Brice matando a mãe, por favor. Eu deixei a geladeira aberta. Isso tem problema? Nenhum problema. Não, fica lindo. A mamãe queria saber se podia pegar um bocadinho mais de... de Beri. Dela. Aham. Beri dela. Uma só, tá? Tá. A mamãe adora berinjela. Menina. Eu também amo berinjela. Que barato, né? Uhum. Volta lá. Que eu não mandei ninguém levantar. Vamos mostrar. Volta lá no lugar, gente. Cada um. Pode ficar pra outro lugar. Tá, tá. Ei, meninos. Porra, 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 porra. Ah, não. Ai, má. Vamos do início, por favor. Acabou a surpresa, mamãe. O que eu devia mandar é mobiliar lá. A dispensa. Ai, meu brinco caiu. Vagabundo. É energia. Ah, eu, tá toda nervosa. Ô, mãe, a garota come mesmo. Manda essa foto, essa foto. Quero, quero, quero. Vai querer, vai querer. Quebrou, né? Não, não quebrou, não. Acho que saiu a tarraxa. Não, pulou pra ali a tarraxa. Pulou pra ali a tarraxa. Pulou pra ali a tarraxa. Nossa, mas ficar de quatro é na hora. Rapidinho. Que putinha, né? Obrigada, tudo bom, gente? É a Suelen. Quebrou. É a Suelen, minha mãe de santo. Obrigada, mãe. Não me faz isso. Não, mas eu vou perder a tarraxa na minha mão. Tá bom, é de Oxóssi. Tá bom, é de Oxóssi. Tá a sua fala, Graça? Gra... Gra... Van. Eu não lembro qual é. Eu não lembro qual é. Graçulação. Vamos. Ai, a Brint está muito divertida. É emoção, né? Ela mudou tudo, se fudiu. Olha aqui. Olha aqui. Eu vou falar um negócio. É... Fala um negócio. Eu te dei a deixa errada? Eu... Eu não... Espera aí, deixa eu voltar. Eu dei a deixa errada. Desculpa, irmão. Hã? Sedução. Mas... Sedução o quê? Jogo da sedução. Jogo da sedução. Jogo da sedução. Desculpa, onde? Não, eu falo de graça. Sedução. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo. Esse é o voo VQC 171 com destino a Miami. Isso se tudo der certo, né, viada? Ai, por isso mesmo. Por favor, acomode toda a sua muamba no compartimento superior. Caso precise de ajuda, estamos aqui à disposição. Equipamentos eletrônicos, incluindo chapim, torradeira elétrica e microsystem, deverão permanecer desligados durante todo o voo. Entenderam? Obrigada. Se você pegou o voo errado ou o avião estiver prestes a cair, não se preocupe, nós temos 22 saídas de emergência. É só você escolher a sua e pular. Em caso de pouso na água, esta aeronave está equipada com um total de 3 coletes salva-vidas. No caso 2, porque esse já é meu, né? Obrigado pela atenção e aproveitem o voo até Miami, meu povo. GPS iniciando viagem a Miami. Vai que cola Miami. Nova temporada. Estreia dia 7, 10 e meia, no Multishow. É a última vez... A porra, deixa. Mãe, estou parando série agora contigo. Vem da vida da periferia, vem da vida da periferia. Vem da vida da periferia, vem da vida da periferia. Até a violeta, tadinha, partiu dessa pra maior. Gente, quem é violeta? Repete essa. Partiu dessa pra maior. Ela está em outro nível. Ela está em menos, né? Ela está em menos, né? Ela está em menos, né? Grava! Vamos. Se veio pedir chicrinha de farinha, querida, tira o cavaleiro da chuva. Eu não fiz nada. Pode ir, Marquinhos. Atenção. Grava! O protesto que pode ter aqui é o protesto de Serasa. Que loucura. Vamos pra dentro. Tu quer corigue? Liga. Ah, caralho. Eu estava indo tão bem. Falou manifesto, né? Uma certa confusão, né? Depois eu farei manifestação. Você tem Rodrigo a tempo. É protesto. Não é manifesto. Não é manifesto. Ah, por causa do Serasa. Tipo, olha, na hora eu vou te dar essa dica, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza mesmo. Que isso, gente? Olha o peito de fora, mulher. Que merda. Nunca vi. Tá com celular. Ih, caralho, não era isso não. Era pra ligar? É. Tá. Ah, tá tomando ligar fora eu. Tá. Qual que é isso? Tá com cólica? Com cólica. Palma. Vai entrar lá. Hã? 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 Eu vou voltar, Marco. Hã? 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 Eu não sei da onde que a Maressa ela tá envolvida com tóxico. Hã? Eu tô envolvida com trabalho mesmo. Hã? 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 Depois tu fala, que tá sobrando tudo fogão, põe ele na minha mão. Parece que quanto mais trabalha, vira pneu. Quanto mais trabalha, mais lisa fica. Mas a diferença é que a marraia junta dinheiro, né, amor? Eu também juntava, só que eles falaram lá no último culto. Eles falaram, o mundo tava... O mundo tava acabar. Eu falei, vou gastar. Tá, espera. Ai, porra, desculpa. Falou no outro. Falou no outro. Falou no outro. Depois que tive esse AVC, eu fui no culto. Pedi a glória. Pedi a cura. Pedi a cura. Vou falar igualzinho. Vou falar igualzinho, Mar, que eu falei. É só preocupar e botar a dente pra você. Tá. Tchau. Olha, gente, se parar, fica sabendo disso. Essa casa vai parecer a festa do erê. Por quê? É bala por tudo quanto é lado. Ô, mãe. Agora é sério. Vou falar um negócio contigo. Não é? Até agora não é? Tá incomodado mais, então não vai comer tudo. Não é. Vou fazer de novo aqui. Pode só não falar quando é que eu faro isso? O que você quer falar? Pai, ela não compra mais fora da comunidade. Ai, eu vou ter essa cinta. Eu vou ter essa cinta pra poder reduzir um pouco a remédia. Tá reduzindo. Tá reduzindo. Tá dando certo. Deus me ajude. Vai. No que tal? É. 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 É perigoso. Por quê? Ai, mãe. Pede que eu preciso te explicar. É perigoso. Eu acho que a gente tá falando disso que a gente entrou, amor. O Pará é violinto. Que eu não me incomodo, não. Não. Eu vou ficar me incomodando com gás. Mas, é claro, se eu tiver mentira, vai ficar loucosa. Olha, eu agradeço a Deus. Podia poder. Podia poder. Na boa, filha. Eu confesso a cinta. Por que esse mês que eu tava pra... Pensei. Olha aqui. Tomar um sol. Tomar um sol. Olha aqui. Com a barriga. Eu não vou ficar preocupada, não, o Brit. Vai visar, vai visar. Ai, meu Deus. Ela vai visar. Respira. Eu falo. A gente tá atrasado uma hora e meia. Ai. Tu tem filhos, hein. Tu e Márcia, tem filhos. Eu quero almoçar com meus filhos. Almoçar. Meus filhos estão com horário completamente desregrado. Eles amassam de meia da noite ficando no meu trabalho. A Nina tá acordando agora, loucona. Vamos. Meus filhos. Lele, dá um grito. Juan, Roberto. Juan já funcionou no baseadinho dele. As crianças estavam ótimas. Ai, eu tô com dor, cara. Ai, meu Deus. Eu não posso dar um grito que eu vou beijar inteira. Alô? 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 A gente vai bater todas as vezes que você mandou a levantar. Só a hora, gente. Quase bater no... Quase no... Tá. Violência, né? Vamos ser temente a Deus. Tá? É... Não, Renan, pá. Deus serve certo por linhas só. Mãe, é hoje que tu morre, hein? Eu morro? Olha aqui. Tu tava lá na frente do sofá. Ah, porra, velho. Qual foi? Qual foi o trafécio? Não vou dar uma. Não. Não, guarda. Guarda, guarda. Desculpa, desculpa. Eu não tinha uma gaita que tava pendurada no seu pescoço? Eu tirei por causa da peruca, Marco. Por causa da peruca? É. Então não vai ter gata na externa também? Não, vai ter na externa, mas eu ponho na bolsa no final. Ah, então desculpa, erro meu. Não, desculpa, Zé. Não, desculpa aí. Por não ter te comunicado. Não, desculpa aí. Ai, a gente trabalha com tanto amor, assim, se a gente erra, a gente se pede desculpa. Atenção. Atenção. Mas a Tassi vai amar isso. Ainda bem que eu não casei, sabia? Como é que é? Como é que é? Que? Que? Você nunca gosta porque tu sabe que eu saiba? Tu repete. Obrigado por isso que eu não casei. Ai, Maico. Maico, eu vou me usar como exemplo. Os homens não gostam de nada fácil. Eu gosto de coisa difícil. No teu caso difícil é você, né? É. Aham. Quem é esse homem? Maico, bora. Deixa não. Caraca. É, acho que tem mais coisa aí. Não, fez um silêncio, meu irmão. É só sua, né? Tá. Eu não vou olhar pra ele, cara. A gente vai ficar dançando aqui. Olha esse avental, cara. A cantora. Eu pedi uma espirra meia hora. Quê? É, me garanto. Não se garante, não. A fala da Rita, a fala da Rita. A fala da Rita é só? Não, foi burro. Ô, mamãe. O que a senhora tá fazendo, mamãe? Ô, mamãe, tá indo? Já tá? Atenção? Gravando. Mamãe? Esse desodorante de chequeia é propaganda enganosa, hein, mamãe? Por quê? Porque tava lá 72 dias de proteção... Era a hora, né? É. 72 horas de proteção, e aí dois dias sem tomar banho... Da saída da Rita. Tá bom, então. A direção. Agora a senhora é da Rita. É da Rita. É da Rita. Ai, a direção não tá satisfeita. Não, cara. Eu saí errado? Saí errado? Eu já sei. Seu certo. Eu que errei aqui. Tá bom? Aí vamos procurar a Rita. Porra, Pablo! Oi! Caraca! Onde é que você tá? Na cadeia. Na cadeia. Você foi presa, a Rita. Quem me deram sabe. Entrada da Rita. Entrada da Rita. Entrada da Rita. Ele não gostou. Eu gostei de ser presa. Não, mas ele não é Uruguai. Ele vende relógio na Uruguaiana. Gente, eu não preciso de homem, não! É verdade? Eu não preciso. Que maravilhosa, mãe. Que maravilhosa. Não, 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 não. Olha aqui, ó. Fala aí, ó. Eu não preciso de homem, não. Tá? Sentada aí. Não preciso de homem, não. Como é que ele morre? É só pra ter continuidade. O máximo. Atenção. Grava. Ovo de novo. Tá. Já eu prefiro tomar diretinha na boca. Sabia? Vamos entrar de novo, Maicon, pra parar de uma criança. Eu esqueci que ele tava assim. Ai, que palhaçada. Graça, tá em pé? Sai, dá pra ver na minha cara, né? Pera aí. A entrada da Rita, a Sarah não levanta ainda não. Levanta agora não, filha. Tá sentado aí. Volto. Da entrada do peguete. Meu batom, devolve agora. Maicon, só um pouquinho, Maicon. Queria dar uma realçada no brilho dos rábios. Pra quê? Dar a luz é o que não favorece? Tá! Tá! Nossa, com ritmo... Tá! Aqui! Tá. Por isso que não vai direto. É por isso. Como direto? Se a platéia tivesse aqui, tava dando um tédio. Pera aqui. Para de rir. Onde é que tu tava? Na cadeia. Na cadeia? Tá presa? Tá presa lá pra frente. Eu fui lá pra frente. Eu fui lá pra frente. Que merro. Tá ótimo, Marco. É coisa cara isso aqui. É coisa muito cara. Cara! Onde é que tu tava? Ai, mãe! Nossa, tirou o babayoff dela. Mãe, você puxou o cabelo. A garota não fez nada. Foi um trabalho, papai. Ah, eu sou o primeiro que tiro. Ai, mãe, não fez nada. A garota ficou tirado junto. Não, cara, de que eu não tenho filho pequeno pra ficar me preocupando e deixar comida pra amar. Com a glória de Deus, que se tu tem uma filha pequena, imagina uma britezinha correndo aqui com uma manga na mão. Ui, uma manga? E essa é uma... E essa é o cão chupando manga. Ai, não tem como confiar em ninguém mesmo, cara. Inclusive, se a senhora achar isso, a senhora me avisa, tá bom? Eu não vou olhar pra você, mamãe. Olha aqui, ó. Roubaram o celular? Roubaram o meu celular, mamãe. Se eu encontrar aqui, eu não te devolvo. Eu falo alguma coisa? Tá na minha casa! Eu tenho idade, meu Pabro. É mesmo, mãe? Olha aqui, ó. Achei esse celular aqui? Eu não vou devolver, não. Achado, derrubado. Quem perdeu foi relaxado, né? É mesmo. Ai, ai... Ai, caralho. Desculpa, Martelo. Val, eu tenho que dar pra ele mais. Gravando. Olha aqui, ó. Se eu achar esse celular aqui, eu vou devolver, não. Que achado, não é? Não rolou isso, não! Caralho, Val. Olha aqui. O que é cascudo é a minha chuvaca, aca, a minha chuvaca, da suvaca. Eu esqueci completamente o que eu ia falar, eu esqueci completamente. Mas também, né? Eu sou eu. Olha aqui, cascudo é a minha chuvaca, aca. Agora é depois, né, Britney? De ter 13 filhos. É isso. Eu tava pensando nisso, Val. Vamos aproveitar esse ritmo maravilhoso que tu tá fazendo. Vai fazer de novo. Vai dar entrada? Será que a gente não para aqui e vai pra loteia? É. O Eval tá bem mais seguro agora. Atenção. Atenção. Eu vou sair de casa pra não fazer um... Já, já te falo. Olha aqui, Marquinhos, meu parceiro. Tamo junto. Para de ser burra, Britney! Para de ser burra! Você não tá vendo o que ele tá fazendo, Liberdado? De quê? Desculpa, eu embolei. Verdão. Aqui pode ser. Meninas vão pegar agora da música. Só pra gente não falar o Guaraná. Eu entro de novo? Guaraná. Guaraná não pode falar. Guaraná não pode. Não sei, né? Pera aí. Tá mudando um pouquinho da letra. Pode fazer como a gente ensaiou o Eri mesmo normal. Que não é o sinal de negros. Ele quer sinal de negros. Ele quer sinal de negros. Tá. Tá, tá bom. Atenção. Ai, eu vou usar. Ai, eu vou usar. Grava. Atenção é meu lugar. Nossa, a gente... E não pode mudar a letra. Agora não. Então, enquanto eu estiver responsável, a decoração tem que ser a minha cara, né? Justo. Olha aí. Tá risonha, boba. Para, mãe. Eu quero rir também. É, porque caiu. Ai, caralho. Caiu muito. Desculpa, vou me dar aqui, mãe. Não vou pagar. Então, infelizmente, eu não poderei estar ajudando. Não esquece quem paga o teu teste. Ah, tá. Hoje vai ter difícil. Tá, tá, tô de novo. É... Eu sou tua mãe. Palhaça, dá oi. Ismael. Tá, eu não pedi pra nascer, principalmente pobre. Não me conformo. Olha, Michael, falar uma coisa. Olha, Michael, falar um negócio que me faz a vida. Ah, que me mude. É Saruel. Eu não empregaria. Que que é isso? Tu tinha que gritar primeiro lá de cima. Tinha que gritar. Droga. Pô, chuveiro, brother. Não dá pra tomar banho e ficar caindo água gelada no meu lombo. Não gosto que toque no meu lombo. Sacou? Olha aqui. Pô, chuveiro, mãe. Quero tomar banho, brother. Olha aqui. Você tá muito mal acostumado, sabia? Você tá muito mal acostumado, não é? Que você... Marca um, a gente tá em dúvida da marca. Eu vou fazer xixi, cara. Tava tudo certo. Tava certo aqui. Ele tava aqui pra mim. É, agora é. Eu vou fazer xixi, cara. Pergunta pra mim, então. Eu sou pior. Não tenho dinheiro. É dar importância pro que realmente importa. Tá bom. Reclama do calor. Recl... E não falar reclama do calor. Reclama agora. Eu vou olhar aqui, Marca. Que dá real importância. Quem é a superficial aqui, hein? Eu quero saber. Quero saber que barulheira é essa. Não foi? Não é? Você tem que falar a fala do... Eu fiz sozinha ela, que não tem que se mentir. Ai, babou a minha mão, filha. Ué, botei a mão na minha boca. Você tem a minha filha. Bel, tu não tá nessa cena ainda não, tá? Não, eu sei. Eu já tô escondida aqui. Que climão. Que isso? Ai, a Lele foi educada, mas da atriz. No gravando, você tá entrando em cena, Rodrigo. Ai. Ai. Mas que foi? Foi tão delicado isso. Iiii. Iiii. Ah, tomaco dando pétis. Iiii. Iiii. Doce. Hum, camara lá. Alejandro, arrebentou ali, tudo bem? Poxa, Maicon. Onde você tá ali o... Foi a Roberta que botou a mão ali, sem querer. Desculpa, Maicon. Tava tão bonitinho, mas a mãe desmecheu. Muito frágil. É. Muito frágil. Botou a mão onde eu não devia. Abre isso aqui, Leandro. Josafã. Eu. É, só faz sem, sem tá machucando o chiclete, porque você estaria bebendo com ela. Beleza. Fica sem o chiclete, por favor. Eu estou com aquele discílima finada. E o que é que aquele discílima finada está fazendo aqui? Por favor, para de conversa fiada. Senhora. Eu não estou falando contigo que falei fiada, eu falei finada. Tá? Agora é você. Olha, mãe. Tenho certeza. Não. Você tem que falar que ela está no teu quarto. Ah, sou eu. Vamos de conversa fiada, então. Conversa fiada. Senhora. Não falei fiada. Eu não falei fi nada, falei fiada. Tá? Falei que ela está no teu quarto, sabia? Ô, mas você não está sem a cara de que aquele quarto é meu. Era. Olha aqui. A filha... Nem sempre é assim, não, tá, Dani? Geralmente a gente decora. Geralmente é pior. Olha aí o que tu fez. Está maluca? Não, estou desempregada mesmo. Já? Já? Está maluca? Olha o que tu fez. Não, estou desempregada mesmo. Já? Ah, puxou o papai. Cala a boca, velho. Que bobo. Mãe. Fala. Deixa eu voltar para casa. Não. Só trabalhar comigo. Tá, eu volto. Então tá. Tá bom. Deixa ela ficar. É. Não. Não, tem que insistir. Que bobo. Que bobo. Não tem como tentar agora. Tá. Aí estava garuano, era verão de 90. E aí eu estava garuano, tipo, o moço está sentado do lado da estátua. Qual estátua? A estátua, não é o Rosa? Do do mundo. Aí eu... Aí eu fui. A estátua de quem? Noel Rosa. Aí eu escorreguei. Isso que eu escorreguei, ele dá uma caçunga assim. Do lado. E botou o napolitano pro lado. Não é mentira. Nisso eu escorreguei o filho da Diana Santos. Salto com vara. Mentira. E depois? Aí depois, né? Ele começou a insistir. Não. Por favor, eu vou voltar pro plot principal. Pelo amor de Deus. Bico aí pra fazer um monte de coisa. Inclusive eu até tenho que entregar isso em encomenda. Lá no pé do morro agora. Caramba. Ai. Que isso? Eu escutei. Meu Deus. É que o tiro vai por momentos. Rolou aqui, rolou aqui. Calentados. Acerta o microfone, por favor. Vai direto do tiro? Tem um negócio de microfone. O que é que eu vou fazer? O que é? Como é que é? Vai acertar o microfone em você. Vou pedir o fogo. Ah. Puta que pariu. Tudo bom, gente? Vocês vieram? Graças a Deus, né? Que bom. Só tem a agradecer, tá? Não, querida. A falta é juízo. Entendeu? É. Falta isso. Não é? Exatamente. Falta juízo. Agora, uma coisa que eu não entendo. Por que que essa bicha... Isso não vai ficar assim, não? Eu vou ligar agora pro meu pai. Ah, tá barulho. Desculpa, 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 desculpa. A gente vai sair pra rua. Eu tentei dar a volta. Eu fico muito emocionada com esse desfile. É, vai. Eu coloquei o nome de vocês de artista. E o único filho que me dá o orgulho, que me tira do desassossego, é o Pablo, meu filho melhor. Era o Pablo. O que que é isso? Tá tendo o teste da novela. Não sei ler mesmo, que isso é foda. Obrigada, Manchu. Exibida. Ai, meu Deus. Obrigada, Nabote. Graças a pala dos filhos, por favor. Tá. Agora. Pode abrir mais, o que o Evaldo falou. Já abriu. Clóvia que acabou. Um homem com cara de mulher. A mulher com cara de cão. Olha aqui. Olha a louça. Você não tá aí? Não foi marcado. Eu vou ter que ir embora. Era pra eu ter vindo antes, né? Eu sabia, eu sabia. Eu ia ficar aí sem coragem. Fica massa. A Sarah Jane vai falar. A Sarah Jane vai falar. Tu tá estranha? Tu tá estranha até hoje. Aí é a hora de tu sair. Filha da puta. Que não sai na hora certa. Você pode me dar a sua fala, por favor. Quando você conhece o cinema, ela é quando você dá ela. Qual me fala? Caralho. Tá estranha. Ah, tá estranha. Eu dou, eu dou, eu dou. Eu dou. Tá, eu dou. Passa. Aliás. Beira. Vai. Não é só a Sarah que te passa. Tá? Isso aí tem que abrir o olho. Não tá? Olha só. Você tem que ir lá pra trás. Eu vou, eu vou. Agora eu vou. É por isso que eu errei. Atenção. Desculpa. Gra. Que inferno. Vem. Tá justa. A lá e pra te cair melhor. Não. E fica ali um. Tinha que ver. Aí chegará. Vai. Ah, já é de lá. Ficando. Olha. Tá. Imagina mais. Gente, falando de Pabllo. Olha o Pabllo lá. Meu Deus. Desculpa. Hoje é louco de novo. Nem tava aparecendo. É porque eu pra ver eu fiz isso aqui, né? Gente, olha o Pabllo. Eu tenho que ver melhor. Atenção. Gra. A sua querida tá falando. Ah, vamos voltar aqui. Ai, meu Deus. Atenção. Gra. Acaba com isso, seu títio. Acho que já temos conteúdo. Estão procurando uma menina bonita na favela. Porra, já comecei mal. Na primeira página nós... Porra, Marco. Atenção. Desculpa. É, Sarah, sai pra rua. Eu vou gravar com quem? O Rodrigo não tá aqui não, ô, Marco. Eu achei que ele tava escondido. Ai, desculpa. Eu tava pirando ali no... Tava fazendo conteúdo. Eu passei no texto da novela das nove. Ai, meu Deus. 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 Pera, pera, pera. Primeiro a mãe desmaia, depois tu passa mal. Primeiro desmaia, aí tem o grito, aí depois tu passa mal, vai lá no Pablo. Atenção. Entra de novo. Por favor. Fica mesmo, amor. E a Angélica? Morre voada, né? Porque o cabelo quase... Isso, que isso. Que isso. Marco, você vai lá atrás, falar com a Brite, e o Pablo vai lá na comida. Acabou de sair. Só o que fazer chorou, né? Maravilhoso. Um truque ótimo. É o truqueiro dos infernos. Não sei o que fazer, eu vou chorar. Desculpa. É do nome do Pablo? É o Marco. E ela não é a única. Eu descobri que o Pablo tava... Eu descobri que o Pablo tava fazendo. Ai, que ridícula. Eu tô aqui enrolando, achando que o Pablo ia entrar... É, patético. Patético, desculpa. Não tô falando. Mãe! Olha eu. Mãe, não precisa ficar assim, desesperada. Tá desesperada. Não precisa. Ah, palhaçota. Olha aqui. Fala, fala. Eu vou falar pra ela. Ah, pai, fala. Se for, mãe, e agora? Ah, tá. Porra, mãe, e agora? Agora? Tá demais, né? Tão comentando já, tá? Ah, tô cagando com os outros. Excessiva. É uma coisa chata. Olha aqui, ó. Pelo amor de Deus, que ele se perdeu. Tá bom. Eu não me pego. Não sou eu. Não, nem eu. Ah, ah. Ah, tá. Olha aqui, ó. Eu acho que temos que internar. Eu vou internar. Interna, pelo amor de Deus. Tô montando aí dentro da direita, senhor. Ah, tem que entrar mesmo, né? Tá. Atenção, grava. Atenção. Grava lá. Cua. Desculpa. Tô montando o ovo. Caramba, atenção. É uma galinha banguela. Todinha tu não come mesmo, que é muita coisa. Ali, nem o belo come que eu já... É. Então, caramba, que eu... Batei meu bolo. Não é interessante. Não tem nada aí, Brito. Ah, porra. Ah, é. Paratista lúdica. Paratista lúdica. Tá precisando emagrecer. O ferro dele nem tá quente. Tá sim. É alguém. Sou eu. É alguém. Eu não sou. Eu não sou. Júri. Sou eu. Delê. Graça. Desse jeito é fazer a mulher que me... Ah, tá. Quer que eu dê? De novo? Aham. A cara de sofrida. Ai, tô morrendo. Eu fiquei recitando. Tá um pouco. Tô muito recitada. É pro santo. É o caboclo da cachoeira. Filhato. É o caboclo da cachoeira. Té só um. É? Vã. O que era era o hipertensão. Ah, é verdade. Uma tremedeira. Tô muito recitando. Tô muito recitando. Até o negócio de fazer a unha combina. Combina. Tá precisando? Não é nada. Sem a saia. Isso é que eu vou gravar. Eu vou, inclusive, te falar uma coisa. Tu tomou remédio da tua cabeça mais fia do hoje? Claro, eu queria surpreender a bactéria. Morou? Aí! Aí! É, Péu. Você fez maravilhosamente fia, piada. Obrigada, Marco. Quando você acabar, você tem que sair, lembra? Eu ia sair agora. Desse momento? Não parou, me quebrou. Vamos repetir a tua piada pra gente se deleitar. E aí você sai de novo. Ah, que deleite, maravilhoso. Pode arrumar, né? Deleite. Pode ficar na conta. Magari, eu tô querendo comer. É, eu vou comprar um. Um magarrão lá no... Ai! Tem poder aí, Pronto. Não sei o que eu falo. Então, tranquilo pra você. Eu não vou me mexer. Alves, eu não te lembro. Meu Deus! Meu Deus, você! Mãe! Tô sofrendo demais. Com razão. Bem feito. Tô ficando sem voz, gente. Fala um monte de Deus. Bem feito, tô falando. Peraí, não podemos continuar. Só que a porra é que ele tá linda. Eu segui, hein. Não, você tá certo. Que furo, hein, Alê. Que teatro, cara. Pelo amor de Deus. O Belo tá se contorcendo no túmulo, né? Ele morreu. O quê? Eu tava dormindo. Que visão horrorosa, mano. Ela dorme de bolsa na... Seguem a roubar meu dinheiro. É, pra fazer, pra sonar. É uma sinfonia, uma... Esqueci o nome disso. Sereneta. Porra. Tá. Agora, olha aqui, ó. Não me veem defiado pra mostrar, enviado. Tá. É isso? É nóis. Olha aqui, ó. Não me veem... De novo, peraí. No correio alegórico. É verdade. Aí o Moacir foi... Aí ele me falou... É... Não esqueci o porra nenhuma, não. Aí ele foi... Aí ele me chamou, falou assim, ah, vamos ali, trago o correio alegórico. Falei, tá. Tá bonita. Tá caramba. Na serra. Ui, cara. É, bonita. É, bonita. É, é você. Ah, é você. Ah, tá. Ah, tá. Querida, deixa eu lhe servir, porque o capitalismo é cruel. Tá rindo, amor? Tá nervosa, eu sei que conheço minha mãe, tá nervosa. Aqui, ó, mas vale o povo... A entidade dela tá comigo. Para, mãe! Que custa pagar quando ele não bebe também, mãe? Ai, creme. Maico, já vi que nada te faz sorrir hoje. Eu tava dando muito tempo aqui. Tava interpretativa. Ele ia estar pesado. Corre de papai. Arrume aqui, para logo. Falar, fazer o frango assado me deu vontade de comer ele também. Falar de frango assado. Ah, então eu volto. Vamos do início, vamos do início. Senão não tem cor. A corona. Marco não tem como fazer milagre. Foda pra cacete! Meu Deus! O que é que vocês estão fazendo aí? O que é que... Porra, agora eu vou acertar a cara dele. Mas eu março. Eu só paria animal. Isso, velho. Parra com isso. Não sou eu ou não acho? Nem eu, só paria animal. Tu bebe é o Buriti. Ah, essa é a minha. Eu tô com o tecinho aqui. Tá, vai. E erro? É. Tá entendendo? Eu quero a foto. Ai, 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 centro, não sai. Atenção. Sabe que eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho masturbo. Olha a pará! Eu tenho... Sinceramente, meu telefone. O que é meu telefone? Tá tocando, não tá? Não é isso? Tá aqui, tá aqui. Passa pra ela. Não, não, não. Isso não tá tocando, não. Não tô tocando ainda agora, não. Não tô tocando agora, não. Não tô tocando agora, não. Vai lá. Gravado. Eu não sei se é verdade. Deve ser verdade. Ô, boy, com certeza é verdade, boy. Eu sei que não sou eu, mas eu vou. Deve ser verdade. Eu vou pegar o São Paulo. Graça, você tinha que passar pela frente e derrubar os filhos. Derrubar os filhos. Mas aí, o que a Graça fala? Porque a semana que eu não tô indo, aí eu tô com as coisas tudo entupidas por de dentro. Então, mamão, é bom pra isso aí. Tu gosta? Eu prefiro banana. É, tem nanica aí. Nossa, nanica não combina contigo, né? E o tempo aí? Tá quente, né? O tempo, nossa, tem um calor, minha dedo. Desculpa, desculpa, desculpa. Desde a primeira, você tem que ir em cima dele, senão a gente fica andando que nem um... Rodrigo, desde a primeira, você tem que ir em cima dele. Precisa banana. Ai, desculpa. Porque tá toda maquiada. Tá toda maquiada. Só pra ser uma basezinha, gente, pra dar uma organizada, uma harmonizada, uma coisa parecida. Ô, banana harmonizada, brother. Uniforme era a palavra. Desculpa, garotinho. Eu tenho que ter sinônimos, mas não... Eu já esqueci de novo. Uniforme, amor. Ela falou escola. Não, uniforme não, a próxima. Eu tenho direito de... É uma frase simples. Sem mistérios. Agora eu acho que eu devo dizer que a inveja de vocês, o recalca, ele bate na minha cara e... É, só um instantinho. Quando a Marraia acaba de falar o que ela fala, vai lá na geladeira. Eu sabia. Eu tava... Ele tava testando a gente. A gente tá ligado. Quando bate, sinceramente. Olha aqui, me dá uma água. Vai encoajar? Não, não quero não. É, tá, acabou com a seca, mas... Eu vou ali. Ah. Vai cá. Eu não quero água. Desculpa. Eu não consigo nem beber nesse copo. Eu vou mijar. Vai cá, vai cá. Ah, tá. Ele não sabe o que dizer, ele circula. O que ele vai fazer? Ai, meu Deus. Dá uma água. Olha aqui, filha. O que ele sabe dizer com propriedade de homem? Os homens. É que tu é tão engraçada. Vocês são muito engraçados. Porra. O açúcar. O que? Uma raia. Vamos de novo, Marquinhos. Desculpa. Ai, eu ia jogar ali dentro. Acho que hoje não vai ter quebrou do regras, hein? Pelo amor de Deus. Não vai dar tempo, não. Com o Feminha, 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 com o Feminha. Atenção. O mundo ideal. É um privilégio. Não, parou, parou. Parou. O que foi? Pode cantar. Foi liberado, Marcal. Foi erro meu. Eu não falei nada. Ah, tá. Desculpa. Foi fora de foco a câmera. Ah, não. Quem foi que errou? Não posso falar. Foi um erro meu. Desculpa aí. Ah, Ivaldo. Um coco chegou a sair na dentadura. Oi, Claudio. Tudo bom? Tudo. É frávio. É frávio. Desculpa. Desculpa. Tem que acertar o corpo da briga ali que tá aparecendo uma coisa por embaixo da roupa. É o quê? É do lado. Do lado. Do lado ali tem que acertar o corpo. Pelo lado da aparecendo. Você tá me expondo, Marco. Não, tô te defendendo. É diferente. Sai que eu vou pegar uma leiteira, Marco. Posso? Pra fazer a chaleira do Gênesis. Olha só, olha só. Dinheiro não é tudo não, hein? Desculpa. Demorou um pouco, né, Flávio? Teve um delay. Eu botei em dezembro de 88. Eu coloquei essa piercing. Eu pensei que fosse um elefante judista. Mas eu vi que é escrito no meu horengue kyo. Meu Deus. Brother. Desculpa, tava escrito o quê? Brother. A outra é casada com um padre. Tava escrito o nome é o horengue kyo. Olha onde é religioso. O elefante tinha escrito o nome é horengue kyo. Não tinha entendido nada. Você queria um elefante e era uma louca. Não, mas aí eu vi. Depois eu vi que era... O cara está horas pra entrar e o bicho em pé. Era o quê? Sora. A irmã Sora. Ele fez que vai lá. Ei, baroa. Ai, eu tô riuninando. Ai, mas eu sou discretíssima. Você falou isso. É, mas eu acho que era. Chegada. É, fora. Fala aqui. Vou mudar. Pode mudar a minha, Matheus? Caralho, para. Eu não tô fazendo nada. Grã. Na hora que ele vem aqui, vai desistir logo, logo desse noivado. Deixa ele conhecer a gente só. Tá bom. Cara, eu já fiz dever de cara. Caralho, puta que pariu, cara. Ai, Beto, é assim mesmo. A Roberta te fica na ponta do sofá, tá? Tá. É um episódio que você exige. É natural, Beto. Esse aqui, ó. Vai desistir desse noivado na hora. Eu já fiz meu TV de casa, tá? Tô toda depilada, mãe. Pra quê? É tão movimentado que grama não cresce. Faz o almoço rápido, o estrogonópico é chique. Vai até... E o monstro nesse momento vai até abrir. Caralho, que duro, filho. Fala aí, fala aí, filho. Caralho, sabe que é ela? Caralho, sabe que é ela? É ela, irmão. Vamos dar saída do banho. Saída do banho. Tá aqui, Paulo. Esse ano foi melhor. Beto. Porque o meu noivo já está chegando. Na hora que ele chegar, ele vai desistir desse noivado, cara. Acabei de fazer meu TV de casa, mas tô toda depilada. Pra quê? Não é movimentado pra cacete nem que era esse grama? Caralho, né? Ai, gente, desculpa. Eu sei o que tá acontecendo. Faz o almoço rápido, depois eu não acho que é chique. É porque eu me dei ali as aulas. Não foi isso, hein? Tranquilo. Ai. Se você parar pra pensar, então fala cheiozinho. É, Ivete. Estrogonoff. Peraí, olha pra cima. Eu vou ficar debaixo do olho. Tu não é. Deve esquecer ou tu faz. Estrogonoff. E eu sou o Leandro Duran. Estrogonoff. É o episódio de hoje de Estrogonoff. 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 Tu tem que ligar pro Krovesh. Mantendo a pose? Qual é a tua idade? Grava. O Graça, mas você perdeu a oportunidade de morar num castelo pra passar necessidade num barraco, um barraco barato desse? Barraco, barato? Barraco, barato não. Gente, eu acabei de voltar de Miami, Portugal. Japão. E trago dicas frescas pra vocês. Essa é a novidade. Canal de viagens no YouTube. Muito legal, né? Aproveitando que você tá aí no YouTube, aperta o sininho pra ativar aquela notificação. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber. Se inscreve no nosso canal. Compartilha. Vai render chuva de like. E aí, gente, que bom que vocês vieram. Oi, Angra. Não tinha nada pra fazer no sábado de tarde? Ah, transa, mas não sábado de tarde. Ih, que sofadona. É teu marido? Há quanto tempo? Ainda fica duro? Atenção. Ah, porra, Alejandro. Graça, dá essa pala de novo do Pera, por favor. Desculpa. Agora você tá me vendo com o corpo do Pera. Grava. Calma. Ela tá mostrando assim, ela tá, ela tá assim um pouco assim, é, é, precisando da gente, precisando, porque ela anda assim, é, 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 muito, ela anda, ela anda muito o quê? Eu esperei tu levar, porque é o mesmo. Momento difícil. Ei? Ela tá num momento difícil. Momento difícil. Tá. Pode ir daqui? Claro que foi. Atenção. Tá bom. Eu aguento. Ele coroassara. Já teve tiro e tudo. É, eu posso. Eu vou agora. Isso aí, ó. O que é isso, Michael? O que é isso, Michael? Cheira essa... Atenção. O que é isso? O que é isso? Todo mundo. Nós eu vou ouvir o nome do nós Onde nós Oiês, oiês Desonorido O nome do vós Ah, moleque, ninguém tá curtindo? Salão não, gente Talvez eu faça assim, ó Alelua, senhor Mãe Alelua É o mesmo copo Mas o microfone não tá aparecendo, não? Max Vã Quem mandou tu tomar meu Atenção Calma, barraia Começamos bem Atenção É eu, é eu Quem é esse? Ah, tentando fazer o Didi Não rolou, né? Credo, coisa louca Olha, mas eu fico chateado mesmo, sabe? Eu fico chateado com esse povo Eu não sei o que é Tu quer ver o que é? Tu quer ver o que é? Ah, porra A sorte que eu esqueci o texto Eu fico chateado com esse tipo de sábio é o lugar Tá, tá Eu vou Da sua, Michael Gratulada Dá pra ver Que pavor, para Vanto Aqui, ó Aqui, vazio Porque é verdade Verdade É, verdade Tá vazio Tá vazio, tu vai fazer o que? Ué, falei que já fiz Eu falei Vê o vidro Vamos de novo Pra mim é o Peguei a tila da Sarah O dono do circo Que isso Passagem de tempo Ah, vai pra porra Rêmulo e Rômulo Rêmulo? Gente, não é bom pra falar serinho, né? Então vai lá Não, tomou a frente, vai Se deu essa decisão Assume, eu não sei Ninguém sabe Sou eu Eu sei que sou eu Mas não sei o que Mas sou eu Infelizmente A vaga Foi frecida Nada, virou português Em vez de Portugal De repente Ah, então tchau Tchau Beijo 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 Ih, não Já estão indo embora? Já, gente Pôr tempo demais, né, Michael? É, e eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que resolver Os negócios lá no circo Posso compreender Perfeitamente, claro O que é o Michael? O português estará aí No porto O que é que é o Michael? Você fala outra língua? É, não é português? Acabou? Achei que já estava O ator nem escuta Eu achei que tinha um sotaque ali Vamos atuir isso, por favor Passarim voar Filho Foi feito Para cair no mundo Oi, filha Essa fala é uma raia O que é que eu falo no início? Será isso mesmo? Mas é isso, a mãe A gente cria o filho para o mundo É, não será não Não, fica assim, não, brechinha Não Vamos do início, peraí Desculpa, eu me embolei todo Atenção Gra... Para o governo Não é para qualquer um Ah, meu bem Não é para qualquer um Que pode fazer É, não é para qualquer... Desenvolvido no barco Do você confrável Tá Aproveita e... E faz melhor Não, não Quando sentar no bar, tiro óculos Fazer o quê? Quando sentar, tiro óculos O meu iogurte grego E as minhas 35 toalhas brancas Abre-se, abre-se, abre-se Abre-se, abre-se Abre-se, abre-se Para! Ai, 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 ai Que inesperado Meu Deus É muita palhaçada Para uma pessoa só Gente, que inesperado Esse rompante de masculinidade Não, não pode Não, não, não Não, não Não, não Não, não Pô, posso dar de novo Marquinhos? Obrigada, brother Atenção Gravando Padinha, mãe, padinha Porque senão Ela vai infernizar a tua vida Vai, pô Ai, desculpa Ai, mãe Desculpa Não posso que bate Nos meus meninos Mas tem que querer Tá Valeu Toma Que aí eu Fala rindo Ai, só a gente Coloca a minha mão Não deu, né? Ela nem Falou Não, não, não Falou Tava certa Senta Ai, eu erro Ai, inseguro demais Uma touro na profissão Vai Voltar a fazer coisinha Tá no tablado Minha filha pode estar tocando Mentira Mentira É a hora do remédio Ah, não Não é foda Ai, que vôo Ah, não Desculpa Eu tô covalescendo ainda Que eu arranquei o ciso Da cruzada do duende Eu vou te dar um exemplo É que esse boleto foi de gás Nossa senhora Tá amarrado Nossa senhora Que isso? Eu ouvi, é realismo mesmo Gente, ela peidou de verdade Ela tá podre Vai ficar dentro daquilo ali Meu irmão Nossa senhora Se pegou, pegou, hein, Cury Se não pegou, é essa Rodrigo, tu ensaiou isso Deixa eu entender Ela peidou Ela peidou Hoje estão aqui, estão fazendo cena Hoje vemos o realismo de fato Realismo Realismo Querido, eu só tô Que entrega Que entrega Isso é uma entrega Isso é uma entrega É prêmio Que noz Arthur Nunca vi isso Alguém tem idade É, e não sai de cena não Gente Por graça Alô Alô A gente não bateu todas as dicas Quando você mandou ela levantar Só quando passa a desculpa Quase bater no Quase você não vai estar Violência, né Vamos ser temente a Deus Tá É Não, Renan, pá Deus escreve certo Por linhas só Mãe, é hoje que tu morre, hein Eu morro? Olha aqui Tu tava lá dentro do sofá Ah, porra Qual foi? Não sabia que era um cartão tinha assim Qual foi o trafézio? Caravante? Não vou dar lá Não Não, guarda Guarda, guarda Falei pro canalho, cara Que é solar Caralho Vamos postar aqui Que nós fiz Gra Se o tempo na terra Tu tiver mais um tempo Você ganha todo mundo Contra a minha vida Deixa eu dar suporte Não Ah, sou eu Me olhando, cara Me julgando Olha aqui A mamãe te perdoa Se rolar sete lágrimas Pelo teu rosto Deixa Fala de bobeira Eu já sabia disso, Marraia Como é que tu sabia disso? Alguém precisa de mãe de nada Olha aqui Tu vai ver a velha maluca? Mãe Tu vai ver a velha maluca Vem cá Ai, não Para Me acompanha Eu vou te pedir Penta É que é uma merda É que é uma merda Arranca a orequinha Onde durinha E ela não vai Eu quero te pedir Penta 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 Que gravando Gravando Não, posições primeiro Eu tava esperando posições Pois eu, minha querida Eu vou dizer uma coisa no meio da tua cara Então fala Assim que eu lembrar eu vou te ver Brisa vai cruzar de novo Você é modelo Você é modelo Você é modelo Você é modelo, porra O Brasil vai ficar caidinho Ah, o Brasil vai ficar caidinho Atenção Com certeza Graça um pouquinho pra trás, por favor Escuta Gra Gra Vão Olha mãe Pode até não estar com o meu corpo em dia Mas o meu sorriso abre o corpo Tá Atenção Para de rir, Roberta É da mãe Gra Vão A porta já tá aberta Desculpa E aí entra falando Pode abrir mais, por favor Desculpa Mais um pouco Aí vai entrar falando Não devo nada Vai falar do meu lavo Eu dei errado Deixa eu falar de novo Deve sim Tá O Gato TV da comunidade Eu esqueci Calma aí É Lava a boca Lava a boca Tá, tá, tá Pode ir Atenção Aliás, eu tenho que lavar esse lavabo Lava a boca Antes de você falar do meu lavabo Tá bom É Eu fui Eu só tô vendo Dariana assim Nicolinha, Nicolinha Nicolinha Qual do celular? Foi mal, Alejandro Olha aqui Eu sei Eu te falei Que doida O que que é doida? Nada Grava É que na verdade Você tinha que ter dito Me empresta Não gosto de pedir nada Pra ninguém Tu pulou Tu não sou chão É Quem pulou foi você Deixa eu voltar um pouquinho O que que vai acontecer Ah, que filha do amor Vocês vão rir exatamente Como se eu tivesse Sendo na primeira vez E se não riu O que que acontece? No final Eu não vou parar Eu não vou parar A entidade do espírito Não tem Ai, 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 ai Linda interpretação do mosquito Rodrigo Eu tenho uma outra visão Concentra a agitação Gra Presta atenção Esquente-se Vai cruzar Vai cruzar Eu falei que Que a gente É isso que eu tava falando Tá Enquanto caminha Por isso que é feiro Vai de caminha Ai, mas Ai, caramba Você tá feliz O que que você quer? É tipo orgulho É tipo orgulho Dá vontade de rir Olha aqui Tá Tá bom Só estamos fazendo uma vez por mês Não é não O que que isso daqui é? Granola Estou ali errando Guarda tudo junto Sobrou cebola Vai aqui dentro também É Casamento é igual A casa de praia, brother Por quê? Investimento alto Tu vai pouco Ei Oi, diretor Pode ir Vamos de novo Volta, Brite E eu? É eu mesmo É eu? Vou embora que eu tô chateada Ah, eu vou com ela Ah, eu também vou Ih, vou tomar uma cerveja Ih, vai Tem aquele farinha aqui Que vai, que aí vai Tch 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 Mulher pra mim é igual cachaça Entendeu? Eu viro alcoólatra Entendi Mas a sua mulher não pode participar, né? É Machista Machista Machosta Machosta Manchester Não tenho tempo Pra perder tempo Ai Tch Obrigado Obrigado, Rodrigo Que problema Tá verdade, sabia? Tá verdade É Ficou feliz Olha Tá É Eu não tenho É Eu acho que é Não Não Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Pois bem, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Não volta mais saudade do tempo de paz. Tempo bom, tudo bom? Tempo bom. Não volta mais. Atenção. Saudade. Ah, vai embora, tá chatão, vai embora. Tá chatão? Vem aqui, por favor, amor, que eu tô sem óculos. Eu também tô sem óculos, eu tô sem óculos. Deixa comigo, que eu me alfabetizei lá na prisão. Ó, Muriqui Excursão All Inclusive. Eu acho que é uma excursão pro Muriqui. Ah, que bom, eu te falei pra continuar na prisão. Pô, isso aí já foi lá atrás, tudo deu, fudeu. Vamo lá. Então, isso aí é... A Brice não te deu dinheiro pra... É a... Vai aí pra ele, porra, cadê a Brice? Eu vou daqui, eu vou daqui. Grava. O que é isso, filha? Ah, eu tô... Eu gosto de rir. Pelo amor de Deus. Graça, vem lá de dentro, por favor. Tá ok, desculpa. Metinha morreu gargalhado. Olha aqui. Eu tenho que falar, mas por que que fiz a rebelião? Por quê? Por que teu filho? É nervoso, gente. Calma. Eu sei, gente. Calma, calma. Calma, calma. É horrível. Gente, Rica mudou a personalidade. Porda. Mudou, mudou. Ai, que seuzinho mal. Ela chega a tá escrota. É, tô certo ou tô errado? Gente, chega a tá escrota. Atenção. Ai, meu Deus. Gravante. Guarda, puxa. Por que não? Olha aqui. Que que história é essa, Brito? Que história é essa, Brito? É uma vivência do cara. Hã? Vamo... Voltar pro São João, né? Hã? Chegaram as drogas. Chegaram as substâncias. Vamo... São João estava tão bonitinho. Sai que tem fogo, né? Que? Substância nova. Eu quero Para, que vai ser no seu Que isso? A bicha natureba A vegana A bicha vegana Eu sou uma bicha vegana A maconha é só Só orgânica Atenção do tiro, gravando Vamos dar final da piada Pra entrar no pano de si de novo Nova viada? Não, final da piada Tem nova viada Aí, meu, quando a vó se entra, você vai para trás do sofá, lembra? Ah, não lembrava não Ah, então Mas eu vou agora Atenção Derivere Ô, Brite Oi, querida, eu estava ouvindo tudo ali dentro Se liga, hein Quem terra de saci, quem tem muleta Não dá mancada Saia de dentro para parar essa merda Volta para o banheiro É, pô Não vou Volta vai Oh, meu Deus Saudade A gente recebeu o santo aqui Aqui, tá assim, ó Ah, não tem Vão Oh, pará, tu não pode me jogar assim no lixo como se eu fosse biodegradável, não Parou, 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 parou que a Marraia passou no nosso quadro aqui, maravilhosamente Tu tá querendo me prejudicar, né, Maraia, Maraia, Maraíza, me aguarde Atenção Trão de pet pra você, entendeu? E pro Varaprau Desculpa, vai de novo Grava na mão, na alma, na alma, coloca tua alma inteira na mão De moto a chance aumenta, porque ele tá de capacidade E ele tá ali, ó, arrogante, desnado Fez a soça ali embaixo Fez a soça Marraia sai nesse momento Tchau, filho Beijo Vamos embora, tá chatão Vamos do ingresso de novo, pô Vamos embora, tá chatão Vai do canelo, por favor Caraca, irmão, essa cidade tá igual, pô, com o meu... Ei Volte de novo Pode, pode, volto todo mundo Ela tá igual político em campanha, né, cheio de presentinho É verdade, né, ela tá tão feliz, a Brit Ela tá parecendo aqueles pobres saindo da... Da praia, pulando na areia sem chinelo Como? Pulando na areia sem chinelo Feito pipoca Tu tá muito comediante, querida Mas ela tá bem, né, mãe? Vai ter o mamilo sempre O Marco sempre aproveita com o Marco O que tá acontecendo aqui, mãe? Pará, pelo amor de Deus, pará Fábio, pará Pará Eu já sei Family, eu já sei Eu me ofereço, tá, pra ir nos dias de visita Oi, querida, tudo Tudo, e você? Didi... Tá, tá bom Tá tudo certo, só... Desculpa, Marquinhos Atenção, gravando Eu, hein Não sei Não sei Não sei Não sei o que te deu Olha aqui, ó Obrigada Calma aí, que a serola ruim pra caralho Caralho Tá tudo estragada Tu comeu, Maruca Vou ter que comer de novo Valeu, Marquinhos Tá bom Na boa Tá totoso, filho Tá totoso, filho Tá bom É melhor ter um filho do que a sua É... É melhor do que a chuvaca É... Olha aqui Ai, gente, e agora? Pega na mão e joga a fara Marquinhos Caralho Caralho Então, eu esqueci O que que eu disse? Eu só não lembro Calma aí Desculpa Tranquilo Não, tranquilo Me ajuda Eu não sei Eu não sei nem a ver Ela... Vergonha Não Tá É você Não Eu tive uma grande ideia Não 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 Eu já quero acabar o programa Ele foi lá pro final Tá cansado, Zé E elas todas Já tá querendo voltar pra amanhã Corta Sossegou Ó, eu vou lá ver o que que aconteceu Aconteceu alguma coisa Eu vou lá checar Vai lá, vai lá Vai, cheque, cheque Passei ontem Cheque Eu já vivi isso Nossa, não queria falar Gente O que é? Ô, gente O que foi? A Sarah fugiu pela porta dos fundos Dos fundos? Nem me chamou, Brana Mas Fábio mandou um abraço a todos Ah, manda um abraço a lá O Borchard Ah, tá A porta dos fundos Passagem de tempo Cala a boca Tá de palhaçada com a minha cara? Isso aí Eu não sei mais o que Tá de palhaçada com a minha cara? Não leva a cara embora agora O cara do esquadro adorou a versão rasgada Que louco Como ele viu a versão rasgada eu não sei Porque eu não mandei pra ele nem foto Da versão rasgada eu não mandei Não me lembro de ter mandado Mas chegou até ele Uma versão rasgada pra ele Eu mandei esse e-mail Mas ele viu E gostou E ele falou nunca mais Galera, olha que legal As 15 primeiras pessoas que apareceram Desculpa Gente, pra atravessar o coração da Senara Da Sonaira Tem que atravessar Maravilhosa Estão te dando palavras muito difíceis Não, palavras muito complexas Vou dar você Ela vai ter que atravessar o coração da Sonaira Gente, pra chegar no coração da Sonaira Tem que atravessar várias camadas de músculos Da sandália Da sandália Da sandália Da sandália Ai, nossa Eu não sei essa frase Calma, aqui, ó Haribo Eu não quero mais Ah, porra Ela ficou um fim na nossa cabeça Eu vou lá fora Ela não vai acabar com o nosso negócio Calma, graça Eu vou resolver isso Calma, graça Graça é você Graça é você Eu tô completamente louca Hum, dois e vinte e cinco Tá Aceito, acho bom Então tá Tá, não vou fazer com o prato, mas A gente varia Não, tranquilo Não, não vou fazer com o prato Não, não vou fazer com o prato E nós temos que fechar o negócio por dois e cinquenta Tá bom Fechou assim Então o prato da nossa sai Vai lá Vai lá Gra Vamos Ah É O prato tá chorando É emocionado com o preço E olha que pra ele eu faço de graça Dá a volta por trás ou vai? Ah, eu que tenho que dar a volta Acabou de falar da senha, aí vai dar a volta Desculpa, senhor Mas a vida foi dura comigo pra cacete, cara A vida, ela chegou, ela foi meio paralelipípedo por um carro Quando você pensa que vai passar Pô Tu não tá falando O que é isso? Ela é viborada Quem tá falando com todos os amigos? A gente não temo esse dinheiro todo Bride, a gente não tem dinheiro Gente A mulher tá falando alguma coisa engraçadinha pra ela no telefone pra ela tá rindo É, piada Obrigado, amor Eu vou morrer Vamos rir nessa hora Vamos combinar, vamos comigo, vamos rir nessa hora. Nada não, hein. Ô, canário. Ô, bará, bará. Toma de novo. Ô, caralho. Ô, caralho. Desculpa. Peraí, vem cá. Eu só te peço, calma. Eu vou te explicar. Deixa eu te explicar, tá? Eu vou te explicar assim que eu lembrar. Mas ela vai... Ai, tá macia. Olha aqui, olha que graça. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, né? Eu vou sair agora. ...dor de cabelo nesse cartão. Ai, eu queria um cerurá que faz zap, manda zap. Que a gente comeu só tirando até a minha. A gente vai comprar comida. E vai... E vai esquecer desse cartão. Por que? Vando. Aê, Geraldo. Se a gente tivesse marcado, não tinha se encontrado, né? Se a gente tivesse se encontrado, não teria vindo. Ou melhor... Vamos de adoro. Vamos de adoro. Deixa de adoro. Deixa de adoro. É combinado. É combinado. É combinado. É maravilhosa, galera. É horrível. Ai, desculpe. Quase cuspi a porra. Não, tem mais coisa. Balanço. Compra dois shortinhos. É relutar no mar. E perceber. E assim, engole seco mesmo. Aqui, ó. Ei. Bota cem. Bota cem no viado. Por que do bicho, boy? Que louco. Era 01, que era mais forte. Soldado 02. Eu. Soldado... Pede pra sair. Não. Não. É um brigo. Saiu do quê? Ó. Saiu óculos escuro também. Você falou. Hoje tá foda. Eu sou mulher, irmão. É. Aqui, ó. Sou feminino na hora que eu quero. Ah, gente. Parece uma menina assim. Tá vendo? Obrigada, Umbrite. Peraí. Só pra mamãe atender o celular dela rapidinho. Só se eu tinha, Ana. Mentira. Desculpa, Marco. Era Ana. Obrigado, Umbrite. Falhou. Ó, aqui. Uma raia. Vamos nessa de novo. Vamos jogar. Vamos parar aqui? Meu celular tá tocando. Tá no vibracal. Eu vou dar uma cochilada antes de ir pro bloco. Shhh. Ô. Era Ana. É. Eu nunca vi uma pessoa enrolar tanto pra errar. Enrolou, 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 enrolou. Mas é isso. É uma cena maravilhosa. Ô, ô, shhh. Que isso aqui? Eu vou lá dar uma cochilada antes de ir pro bloco pra relaxar um pouquinho. Sabe como é que é? Energia. Ah, bonitão, Ana. Não vai ajudar não, Edmota. Olha só, ô, marraia. Eu queria... Ajudar muito. Mas... Não posso. Mas estarei... Passando energia positiva pra todos vocês. Com licença. Tá. Não, porque eu não podia sair daqui do... Desculpa. Tavam com acernal... Meu Deus. Gravando. Que que é, mole? Porra. É bom que vale pro erro já, né? Grava. Congela. Fudeu muito. Eu vou dar uma segunda opção, senão a gente vai cair. Vai, mamãe. Dá o...